Oi, sou a professora Suzana aqui do Colégio Liceu e a aula de hoje é de português. Será sobre os tipos de frase. Vamos ver? Primeiro, a gente precisa saber o que é uma frase. Uma frase é uma sequência de palavras organizadas que apresentam uma ideia com sentido completo. Então, quando nós organizamos as palavras de uma forma que ela tenha um sentido, a gente chama isso de frase. Lembrando que toda frase começa com letra maiúscula e termina com a pontuação, que pode ser um ponto final, um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Um exemplo de frase com sentido completo, onde as palavras estão organizadas, começa-se com letra maiúscula e termina-se com o ponto final, é a menina dança. A gente consegue saber também que ela foi escrita de forma correta, iniciando com letra maiúscula e terminando com o ponto final. Mas existem vários tipos de frase. Hoje, nós vamos ver cinco tipos de frase, ok? Vamos lá! Primeira frase é do tipo declarativa. A frase declarativa é aquela que expressa uma afirmação ou uma negação e termina com o ponto final. Essa frase, ela pode ter um sentido de afirmação ou de negação. Como assim? Um exemplo é, eu gosto de giló. Eu gosto de giló é uma frase que está declarando alguma coisa, está falando alguma coisa, está trazendo para a gente uma informação, mas não está negando nada. Eu estou afirmando, eu estou confirmando aquilo que eu estou dizendo. Essa é uma frase do tipo declarativa, afirmativa. E outra frase é, eu não gosto de sorvete. E o eu não gosto de sorvete. Sorvete, que tipo de frase é essa? Eu não gosto de sorvete, está terminando com o ponto final e também está fazendo uma declaração. Eu estou informando alguma coisa, declarando alguma coisa para alguém. Só que eu estou declarando usando um advérbio de negação que é o não. Então, quando eu uso essa palavrinha, eu estou negando aquilo que eu poderia, de forma contrária, estar afirmando. O contrário seria, eu gosto de sorvete. Só que na frase, eu usei, eu não gosto de sorvete. Essa é uma frase declarativa negativa. Agora a gente vai ver outro tipo de frase, que é a frase interrogativa. Vamos lá? A frase interrogativa é aquela que indica uma pergunta e termina com o ponto de interrogação, que é esse daqui. Esse é o ponto de interrogação. Quando eu faço uma pergunta, então, eu posso classificar essa frase no formato de pergunta como uma frase interrogativa. Lembrem-se do interrogatório de polícia. Quando há um interrogatório, quando as pessoas usam essa expressão, é porque na polícia vai se fazer várias perguntas. Então, pergunta está relacionada à frase interrogativa. Um exemplo é, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Essa frase é uma frase interrogativa, pois há uma interrogação, uma pergunta. E não esquecendo que ela começa também com letra maiúscula e termina com o ponto de interrogação, que é esse curvadinho ali do final. Outro tipo de frase que nós temos é a frase exclamativa. A frase exclamativa, ela expressa sentimentos, sensações, emoções. Pode ser alegria, pode ser surpresa, medo. Pode ser também uma sensação diferente que a pessoa está sentindo e a expressa de forma de emoção. Para utilizar ela, a gente tem, para fazer a frase exclamativa, a gente termina sempre com um sinal de pontuação também. Esse sinal de pontuação é chamado de ponto de exclamação. Então, para fazer a frase exclamativa, além de começar com letra maiúscula, a gente também tem que terminar com ponto de exclamação. Então, para uma frase exclamativa, a gente sempre vai ter uma emoção, um sentimento, como por exemplo, Seu carro é muito veloz. No caso desse exemplo de frase, a gente tem uma frase exclamativa, pois a pessoa está admirada, surpresa, com bastante emoção ao dizer sobre o carro de alguém. E as frases imperativas? Esse é o último tipo de frase que a gente vai ver, daquelas que a gente já viu. A frase imperativa é uma frase que expressa uma ordem, um conselho ou um pedido. Então, geralmente na frase imperativa, é comum a gente observar palavras, expressões do tipo, por favor, com licença. Isso é muito comum. Ela pode terminar com dois tipos de pontos diferentes. Numa frase imperativa, a gente pode ter a presença de um ponto final, Ou a gente pode ter a presença do ponto de exclamação. Porque a pessoa pode estar dando uma ordem, gritando, gesticulando, fazendo exposições de emoções bem grandes. Então, a gente pode ter também essa expressão. O exemplo é, pare com isso menino. Para fazer essa frase, a gente utilizou um ponto de exclamação. Mas, mesmo assim, não é uma ordem, um pedido, um conselho? Ou seja, se está pedindo para alguém fazer alguma coisa, para a criança, para o menino parar de fazer isso, A gente está usando, então, um ponto de exclamação. Para verificar se vocês compreenderam bem esse conteúdo, Eu trouxe alguns tipos de frases aqui, misturadinhos, para você tentar adivinhar. Vamos lá? A primeira frase que eu quero que vocês adivinhem é, Eu sou feliz. Na verdade, eu sou muito feliz. E aí, que tipo de frase é esse? Eu sou feliz. Pensa aí, será que é uma frase do tipo declarativa? Afirmativa? Negativa? Poderia ser, né? Mas vamos verificar. Será que é uma frase interrogativa? Não tem ponto de interrogação, não é? Então, não é interrogativa, não. Exclamativa. Será que é uma frase exclamativa? Será que a pessoa, quando está falando da felicidade dela, está demonstrando alegria, um sentimento? Muito bem. Então, eu sou feliz é uma frase exclamativa. Agora, vamos ver, meu carro é azul. E aí? Meu carro é azul. A pessoa só disse isso. Ela só declarou isso. Então, meu carro azul se caracteriza como qual tipo de frase? Muito bem. É uma frase declarativa. Mas é uma frase do tipo declarativa afirmativa ou declarativa negativa? Procura aí aquela palavrinha que tem nas negações. A gente não tem, né? Então, meu carro é azul está afirmando, declarando afirmativamente. Por isso, uma frase declarativa afirmativa, que é o carro da pessoa é azul. E a frase? Como você se chama? E aí? Estou fazendo uma pergunta, né? Se é uma pergunta, essa frase é de que tipo? Interrogativa, exclamativa, imperativa. E aí? Lembraram? Interrogar, perguntar. Então, além disso, a gente tem o ponto de interrogação. Olha aqui, ó. O pontinho de interrogação. Então, essa frase é uma frase do tipo interrogativa. E... Não está chovendo. E aí? Na frase, não está chovendo. Que tipo de frase é essa? Pensem direitinho. Vamos lá? É declarativa, é afirmativa negativa, é imperativa, interrogativa. Qual é o tipo de frase? Muito bem. É uma declarativa negativa. A gente tem a presença daquela palavrinha que eu falei pra vocês, ó. O não. O não está negando o ato de estar chovendo. Então, não está chovendo é uma frase declarativa negativa. Pra terminar, mais duas, ó. Por favor, venham aqui. E essa frase aqui? Por favor, venham aqui. E aí? Pensaram bem que tem uma palavrinha iniciando essa frase? Essa palavrinha, por favor, indica um pedido. Então, essa é uma frase do tipo imperativa. E o entre agora, menina. E aí? Agora já é uma ordem, né? Mas quando a gente tem um pedido, uma ordem ou um conselho, a gente está falando de frases do tipo imperativa. Tenho uma dica pra você. Em casa, você pode pegar alguns papeizinhos, recortar e juntar a família pra cada um escrever uma frase. Depois que todos escreverem a sua frase, você pega uma caixinha ou um saquinho, coloca todas essas frases. E cada um sorteia uma frase. Pra tentar dividir, adivinhar qual é o tipo dessa frase. Se é uma frase do tipo declarativa afirmativa, se é uma frase do tipo declarativa negativa, se é uma frase exclamativa, que vai estar indicando um sentimento ou emoção, se é uma frase interrogativa, no caso das perguntas, ou se é uma frase do tipo imperativa, que vai estar indicando um conselho, uma ordem ou pedido. E aí? Será que vocês vão gostar dessa atividade? Garanto que vocês e a família de vocês vão se amarrar nessa atividade. E não esqueçam também de fazer aquelas atividades que estão sendo propostas lá no portal da escola. Elas são muito importantes pra você fixar o conteúdo. Caso vocês tenham dúvida, revejam esse vídeo. Pausem, vejam pausadamente cada parte pra você compreender bem o conteúdo. Tá ok? Tchau!